Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre investimento no Tesouro Direto pelo Banco Inter. Então eu vou explicar para vocês como que faz para acessar a plataforma do Tesouro Direto pelo Banco Inter, certo? Atendendo a milhares de inscritos do canal, então chegou o dia desse famoso investimento pelo Tesouro, pelo Banco Inter. Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal e assim vocês também poderão ajudar a compartilhar os vídeos, pois assim a nossa comunidade de cartões de crédito vai crescer ainda mais, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho desse sistema de investimento do Tesouro Direto pelo Banco Inter. Fechando a tela comigo, acompanha aí no vídeo comigo. Conforme vocês estão vendo aí na tela, vocês vão clicar então em investimentos, tá certo? Clicando em investimento, você vai clicar em aplicação do saldo em conta corrente, tá certo? E vai aparecer para você a tela saldo em conta corrente grupo, você vai clicar em Tesouro Direto, tá certo? E aí vai pedir para você colocar o seu e-mail, você vai colocar o seu e-mail e vai clicar em solicitar. Você confirma e aí aparece essa mensagem que a solicitação foi efetuada com sucesso. Pronto. Feito isso, então você já fez o primeiro passo que é solicitar a liberação de investimento pelo Tesouro Direto. Correto? Pois bem, se você não quiser fazer dessa forma, você também pode, nesse telefone que aparece aqui do lado, nesse telefone que aparece aqui do lado, que é o 31-3003-4070, também pedir a liberação por lá para investimentos no Tesouro Direto, renda fixa. Tá certo? Pronto. Feito isso, você vai aguardar um, dois dias para que o Banco Inter libere o seu cadastro junto ao sistema de investimento do Tesouro. Tá certo? Pronto. Chegou no seu e-mail a senha e um login para você acessar a página do Tesouro, você vai entrar na página que eu vou mostrar para vocês agora. Se não chegar em até dois dias, vocês vão entrar nessa mesma página que eu vou mostrar para vocês e vão colocar que esqueceu a senha. E aí ele vai te mandar, ele vai enviar para você um e-mail cadastrado a sua senha para você ter acesso ao primeiro acesso nessa página que eu vou mostrar do Tesouro Direto. Então, fechando a tela comigo aqui novamente, eu vou mostrar para vocês agora como entra na página do Tesouro. Vocês estão vendo aí uma página que é tesouro.fazenda.gov.br, tá certo? E aí, como você já fez a solicitação do cadastro pelo Banco Inter, tá certo? Você vai colocar então que você já é investidor, acesse aqui. Tá bom? Então, feito isso, você vai colocar aqui como um novo investidor. E aí vai abrir o passo a passo para vocês aqui, tá certo? Como você já é cliente do Banco Inter e você já solicitou o credenciamento, então você vai colocar que você é um investidor cadastrado, tá? E aí você vai colocar o seu CPF e senha. Vamos supor que você ainda não tinha feito o cadastro. Você vai clicar então que você é a primeira vez no Tesouro Direto. Comece aqui. Tá vendo aqui, ó? Comece aqui. Aí ele vai mostrar para você como conhece tesouras, vantagens, tá? Te orientando aqui passo a passo. Como aqui, no caso, você já tem o cadastro que você fez pelo Banco Inter, você vai colocar o seu CPF, tá certo? E a senha que você cadastrou. Ou a senha que você colocou. Esqueci a senha e ele enviou para o seu e-mail, tá bom? Então, nós temos um vídeo também do Tesouro Direto que eu já fiz, no geral, que eu mostro passo a passo, até como que abre nessa página do Tesouro Direto, tá bom? O vídeo está aparecendo aqui do lado do vídeo para vocês verem o nome do vídeo, tá bom? Então, e o link também. Apareceu para vocês na página principal do Tesouro Direto. Lá em cima, vocês estão vendo o meu nome, tá vendo? É a página do Tesouro. Início, investir, consultar. Então, você pode clicar aqui e fazer o investimento, consultar o investimento que você fez no Tesouro Direto. E no resumo, você enxerga aí IPCA prefixado, que foi que eu investi. Eu investi 21,99% no IPCA e no prefixado eu investi 78,01. Então, esses são os meus investimentos que aparecem para mim. Depois, aparece embaixo, que vocês podem ver, títulos públicos em negociação com o Tesouro, tá? Então, aparece ali para vocês a rentabilidade de cada título, tá certo? Aparece ao ano, né? E o valor que você pode investir inicial, né? Então, tem o preço ali de cada valor do Tesouro, né? E nesses que estão zerados aqui, você pode investir o valor mínimo, né? Então, você pode colocar aí 30 reais. Por isso que o pessoal fala que a partir de 30 reais você pode investir no Tesouro, tá? Então, você pode investir no Tesouro realmente a partir de 30 reais, tá bom? Se você quiser investir, você vai clicar aqui em investir, tá? Tem para resgate, tá bom? Então, vamos clicar em investir. Como eu já tenho o credenciamento pelo Banco Inter, eu também tenho o credenciamento. Vocês observam que aparece para mim o Banco BTG Pactual, Banco Intermédio, que é o Inter, o Rico e o Banco do Brasil. Por que que aparece para mim essas quatro empresas dentro da plataforma do Tesouro Direto? O Banco BTG Pactual é porque eu tenho conta no Banco BTG, né? E no Banco BTG eu pedi para que liberasse o Tesouro. No Banco Inter, eu fiz solicitação para apresentar para vocês o vídeo, tá? Na Rico, que é uma corretora, eu fiz também solicitação e investimento pela Rico para aplicar no Tesouro. E no Banco do Brasil, que é o BB Banco de Investimentos, também eu fiz a solicitação direto pelo aplicativo de investimentos do Banco do Brasil. É mais fácil, tá? Então, tá aí. Eu quero clicar no Banco Inter. Então, no Banco Inter eu clico, tá? Aí, é simples, como os bancos tradicionais. Por exemplo, o Banco do Brasil, eu faço pelo aplicativo do Brasil, tem um aplicativo chamado Investimentos. Você clica no Investimentos, aplicar no Tesouro, pronto, acabou. O Banco Inter ou é pelo agente de custódia, né? Ou por telefone, né? O Banco Inter, ele tem essa trava aí. Então, se você quiser fazer um investimento lá pelo Banco Inter, quando você fizer o investimento e o depósito for feito na conta do Tesouro, os seus dados aparecem aqui, mesmo não ter sido feito pelo site do Tesouro Direto. Tem também o aplicativo do site do Tesouro, que é exatamente igual a essa plataforma que eu estou mostrando no vídeo para vocês. Depois, você fez a solicitação, liberou tudo certinho, você começa a investir o Tesouro. Os agentes que você tem, pode ser o Intermédio, pode ser o Rico, pode ser o Banco Brasil, BTG Pactual, seja qual for o seu banco que você vai fazer o investimento, vai aparecer aqui nessa plataforma do Banco, na plataforma, perdão, na plataforma do Tesouro Direto, tá? Nesse site que eu mostrei para vocês aí. E nesse aplicativo que eu estou mostrando na tela do vídeo também. Então, é simples assim, pessoal. Não tem muita dúvida, não, tá? E lá no site do Banco Inter, quando vocês fizerem também, lá no site do Banco Inter, quando você fizer também o investimento, lá irá aparecer também para vocês o investimento que você fez, tá certo? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, referente a como fazer investimento pelo site do Banco Inter, tá bom? Vamos dar um abraço? Quero mandar um abraço hoje, então, para a Yasmini Pereira, que está sempre acompanhando a gente aí. Abraço, Yasmini. Para o Guilherme Ramos, que está nos acompanhando também, o Guilherme Ramos, de Ribeirão Preto. Um abraço, Guilherme. Para a Edna Jacinto, de Ribeirão Preto, também. Edna, minha querida, um grande abraço. Também com o Luan, de Mocota, interior aí de São Paulo. Um abraço, Luan. Sempre ligadinho com a gente aí. Também com o Alex Costa, de Ubatuba. Alex, um grande abraço para você também, meu amigo. E esses foram os abraços de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.